Quando eu era criança, eu estudei no colégio Dom Silvério, que era um colégio de playboy, de patricinha. E eu não tinha nada de marca e era muito, muito magra. Eu era a Olivia Palito da escola. Então, eu sofri muito bullying. Foi muito sofrido pra mim, na minha infância, ter que ir na escola todo dia por vários anos, onde eu era insultada e humilhada com frequência. E eu chorava muito, mas eu nunca conversei com os meus pais, eu passei por isso sozinha. Mas com 14 anos, eu pedi pro meu pai lhe ajudar a engordar. Ele sabiamente me levou pra musculação. Eu comecei a puxar os ferros com 14 anos. E há três décadas atrás, quem puxava os ferros era os caras que carregavam caixa no mercado. Gente rica não fazia musculação. Mulher fazia aeróbica. E eu queria puxar os ferros pra conseguir bater em quem viesse me humilhar, ou me diminuir, ou fazer bullying comigo. Mas com o passar do tempo, eu fiquei mais forte, eu fiquei com a autoestima melhor, o espírito mais fortalecido. Com 14 anos, eu também entrei na terapia. Fiquei com uma maturidade emocional muito boa pra idade. E com 18 anos, eu fiz uns trabalhos como modelo. Então, eu já não tava magrela mais. Com 15 anos, eu comecei a correr. Com 16, entrei na capoeira. Com 20 e poucos, eu era triatleta. Depois, fui lutadora. Então, no fim das contas, esse bullying todo, além de estar me preparando, porque a vida é muito dura, muito injusta, foi uma oportunidade. Eu acabei buscando uma alternativa pra diminuir o meu sofrimento e virei atleta. Obrigada aos ignorantes que fizeram bullying comigo e fizeram da minha infância um martírio. Mas me fortaleceu, me direcionou. E foi muito legal ter sido atleta há muito tempo. Foi maravilhoso. E se você tem filho, conversa com seu filho. Se ele sofre bullying, dá uma ajuda emocional. Se ele faz bullying, dá uma ajuda emocional. Porque em casa, ou de alguma forma, ele sofre alguma ameaça, hostilidade. Porque bullying, a gente aprende. A criança não inventa isso do nada. Mas não é legal. Fiquem com Deus. Namastê.